Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Nova habilidade. Cadê? Isso aqui é o quê? Saiu as flechas. Tentar liberar do que tá escuro. Ó, essa parte aqui tá escurão ainda. Vamos ver o que libera aqui. Hum, interessante. Vou pegar esse aqui que é a última chance de cura. Ah, tá. Eu já peguei os dois. Ai, ai, ai. Ó, pra quem também quer seguir as redes sociais, só com a exclamação, redes. Vai aparecer todas as redes sociais nossas aí, como TikTok, Instagram, YouTube. TikTok, eu falei, Twitter. Vai ter Discord, canal no WhatsApp. Então, tem muita coisa aí. Instagram também, não sei se eu falei. Quem puder fazer essa força aí, vou agradecer demais. Dá prazer. Hum, ganhamos uma pista do vício. Fala,orean. É forte. Fala, hein, vem cá. Sem dúvida. Fala. Fala. E aí E aí E aí E aí E aí Cara vou pensar atenção depois dos lindos quem tem capa preta E aí 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 Com certeza um dos líderes eu deve ser o vício Pode ser que seja o realmente o líder essa esse lugar E aí 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 Como a gente está aqui Vamos ver se a gente consegue pegar esse. Dá licença. Tá, tá lá. Sobe aqui, sobe aqui. Se deu flecha. Se deu flecha. Interessante. Porque tem um negócio aqui, realmente. Ah, tem escada do mal. Peguei um negócio. Aqui. Sobe cá. Só que aqui a gente vai pegar fogo, eu não tenho certeza. Ai, ó. Espaço pequeno. Ah, legal. Ah, legal. Beleza. Vou voltar pra missão principal. Ah, já subimos de nível. Aproveitar. Ah... Você vê que a equilíbete precisa de um monte. Já tem que vir pra cá de qualquer jeito. O depósito comercial de York deve estar guardando os produtos dos comerciantes aqui. Acho que eu já vim aqui antes, não vem? Não vem? É, eu vim aqui antes de ver. Objetos exóticos roubados. Hum... Valem bastante. Algo que pode estar nos planos da mão escarlate. Acumular riquezas. Beleza. Ó, tem escrito. Espera que todo o dinheiro dos comerciantes seja entregue ao meu escritório diariamente. Minhas bancas estão forradas de preto. Não é difícil achá-las. Não me desapontem de novo. Então, o mestre da doca apreende mercadorias e as revende por meio de comerciantes no mercado. Os envolvidos usam roupas escuras. Talvez eu consiga chamar a atenção deles oferecendo prata lá no mercado. Onde estão eles? Como tu? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Como tu? Eu te amo. Ah que eu to? Aqui é o meu escritório. E ai? Se você vai lá? É um escritório. É, não. A agulha está em York. Ela coleta as moedas. As placas forradas não tem sido pretos no mercado. O Taukof que tá roubando dinheiro. Que vai trazer o visto que é um dos quatro líderes. Que por alguma razão tô achando que é o nosso amigo. O mercado, Coppergate. Vou mostrar. Escute, amiga. Tem um carregamento de prata que vai afundar meu barco. Me ajuda a gastar? Fale baixo, por favor. Vai acabar morrendo se ficar ostentando desse jeito. Ainda mais por aqui. Que mercado é esse se não posso examinar suas bancas querendo gastar meus lucros? Quer se livrar da sua prata? Experimente os becos escuros. Se mande. O mercado, Coppergate. Vou mostrar prata para os comerciantes. Isso deve chamar a atenção dele. Mantenha o foco. Houve problemas no depósito mais cedo. Como assim? Não. Coloquei roubando furtivamente. Coloquei pra matar. Coloquei pra roubando furtivamente, cara. Oxê. Oxê. Esse cara tem um mercado que não quer vender nada? Você tem algum vinho à venda? Não tem nenhuma coisa. Como assim? Desculpe. Todo o vinho foi comprado para o banquete de Yu. Que pena. Um cálice cairia bem. Enfim, esse banquete é o assunto da cidade. Estou ansioso por ele. Aquele Aldon é um bom... Soube que esse mercado movimenta uma boa quantia de prata. Tem uma coisa que pode interessar você. Prata. Vai querer falar com o Grigory? O mestre da doca? Desculpe. Quem é você? Alguém quer fazer negócios com o Grigory. Eu não conheço você. E já falou demais. Vai embora, por favor. Criança... Por acaso, você falou em prata? Estou querendo gastar uma grande quantia. Não dar trocados para um pedinte. Ei! Eu não sou pedinte, besta. Estou com os manda-chuvas. Está falando da agulha? Você tem algo que ele quer. Se realmente quer fazer negócio, vá até a estátua perto do Portão Leste. Vou lá. Cuide-se por aqui, rapazinho. Quem? Eu? Ah, por favor. Minha espada é maior que a da maioria. Ok. Nossa, por que abriu tanta coisa assim? Esconderijo daí fica perto de uma estátua a Leste do Mercado. Cheve... Cheve... a leste seria o lado direito do mercado então será que seria para cá a estatua a que seja essa né não dá para entrar aí e aí a gente treke e aí 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 o que é o mercado tem que ver qual o sentido né que eu tô aqui na e aí 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 Se for aqui, os pontos mariais estão no lado direito. Deixa eu tirar tudo. Vou tentar vir mais ou menos pra cá. Se ver que tem que ir pelo... Pelo mercado. Olha o zumbi, mano. Gastou 10 dias e 6 horas me aguentando. Coragem, zumbi. Coragem. Acho pouco. Eu acho muito já. Pode ser mais. Ah, na verdade é mais, né? Porque... Libera esse negócio só bem depois. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe ainda. Tá. O esconderijo dele fica perto com a estátua. Entendi. É isso que eu só desligo o PC e vou de F. Tem isso aí também. Será que é essa estátua? Então, jogo. O que não falta aqui é a estátua. O jogo também não me ajuda. Deixa eu chamar o... O que você vê? Opa, aqui atrás, pera. Ah, já tô na região. E tem que pôr limite pra não espalmar como eu tô fazendo. O quê? Ah, sim. Então, eu coloquei o limite. Isso aqui começou a bugar. Ah, falei, vou tirar o limite. Tá. Essa é a região aqui, então. Então, tô no lugar certo. Pronto. Só tem que achar onde fica o esconderijo agora. Beleza. Carroças vazias. E um pano preto marcando a casa. Pronto. Encontramos. Se escondendo entre ratos, agulha. Apropriado. Se esconde entre ratos, cara. Eita, cara, tá... Agora que eu vi que tem... negócio pra descer. Deixa eu roubar tudo aqui primeiro. Ô, louco. Haja buraco. Não. Eu assobi sem querer. Mas até que ficou da hora eu... Eu... Assobiando. Ah, ele tá no... Deve ter outro jeito de entrar. Ele tá no esgoto da cidade. Ah, credo. Nadando no esgoto. Que nojo. Que nojo. Então, ataque, hein? O som metálico. Uma oficina nos esgotos. Qual é a alteração da agulha? Toda essa prataria. Algumas ainda encaixotadas. Isso tudo também foi apreendido. O cara não parou quieto. Tá, deixa eu ver o que tem aqui. Tá, não tem nada de interessante. Estão derretendo a prata pra fazer barras e moedas. O que planejam fazer com isso? Que pergunta besta, hein? Ih... Alguém caiu. Alguém desmaiou. Alguém desmaiou. Palavicio. Upa, cara, obrigado. Ah... Como que ele me viu aqui em cima? Toma, trouxa. Não, por favor, não faça isso Eu prometo, eu prometo que entrego a frase na semana que vem Quem falou isso? Calma Eu quero Ver o lugar Tem lugar pra descer? Achei estranho Tá Me dá tudo que cês tem Levanta, moço Fica aqui Pronto Vou pegar tudo que temos direito Tô roubando a cara dura dos caras É, eu sei que tem que parar, calma Haja fogo, hein Que que tá gemendo Sim Que que é isso aqui Tá indo embora aqui É, que aparentemente tô indo embora Beleza Não é isso que eu quero fazer no momento Mas eu prometo que eu já sabia que dá pra ir embora Ahn, beleza Olha aqui, opa Tá, essas moedas Tem mais nada? Tem mais nada, beleza Então, vamos ver o que tem atrás dessa porta aqui Vai ser agulha Ah, o cara da capa preta Não me surpreende ver você rondando por aqui Você Não deveria estar aqui É, é ele Trabalhamos direito nas docas de York Foram as suas palavras Ainda assim encontro você aqui Nadando na prata dos produtos que confiscou Você é a agulha Ou só mais um dos seus piões É agulha Aham Sei Ah, você é a agulha Péssimo poeta Mas ao menos minha pergunta foi respondida Sim, bom Todos nós temos nossas fraquezas A sua parece ser o metal entre nós Acha que seus homens vão me deter? Não os comprometeria assim A mão escarlate é leal à nossa causa Já dos comerciantes não posso afirmar isso Vão depressa Me encontrem no mercado quando terminar O calendário revelou onde vai ficar Caraca, eu tô enxergando Deixa eu sair daqui Toma Aí Sai bichinho Meu Deus do céu Toma Toma também bichinho Dá pra botar fogo aqui Vou botar fogo em tudo Quem é que tá aqui? Vai te focar? Toma Morreu Ah, esse aqui é onde eu tava Ah, aquela porta que eu tinha achado Aquele maldito background Escorregou por entre meus dedos Vou por um fim nisso no mercado Coppergate Bora lá então O cara só fugiu Ah, tem um carro aqui na minha frente Eita, que isso Ok, né É o X É o X Venha, venha Me acompanhe É bom caminhar Grigory Grigory É bom respirar ar puro Paisagem, os sons, os aromas Por favor, Grigory Eu achei que não fosse se importar, foram só umas moedas Eu entendo Não é culpa sua, é culpa minha Por achar que tivesse alguma coisa além de vento nessa sua cabecinha Com toda a prata que eu te dei, não sobrou nada pra alimentar meus filhos Muito menos eu Por favor, compreenda Ah, meu Deus Comerciantes de York Prometi a vocês um futuro cheio de oportunidades E qual foi a única coisa que pedi em troca? Tudo Vocês se lembram? Lealdade, lealdade Caracoles Que isso sirva de lição Se algum de vocês tiver a brilhante ideia de ameaçar a minha operação Eu tenho Eu sou o caminho Vocês só obedecem Ah, como que ele me vira, mano? E saio correndo Não, você quer o matar Esse vai ter o prazer de matar Então você pega fogo Errou Eita Do nada Ah, cair no fogo Sai do fogo Ah, que? Adei Cadê ele? Sério? Ah, será que vai ficar com a flecha contra mim? é isso retardado e vou pegar a minha que o zumbi resgatou desculpa demora zumbi o garoto via a neve como lágrimas de deus congeladas por nossos pecados isso vai morrer morreu em cima das lágrimas dele então e roubar os outros e foi então que eu fiz um juramento jurei nunca dar as costas a ele que estava lá quando deus se ausentou então serviu o cofre sabendo muito bem do que ele fazia parte a ordem fez nossos caminhos se cruzarem tinha uma dívida com eles e paguei salvando essa cidade da própria destruição uma dívida dessas é motivadora se abossou da ruga desse homem a guiou e nunca mais soltou mas não foi com a mesma compaixão que mostraram a você gente demais sofreu pelas suas mãos em busca dessa causa tem razão talvez eu mereça morrer assim mas sou apenas uma peça da engrenagem com certeza gira desimpedida por pouco tempo para onde quer que tenha ido não derramaram lágrimas a nossa pesado o pecado encerrando o cofre a missão concluída o senhor cofre só por aqui ela tem que faltar com a menina lá beleza mas de mais nada novas habilidades como eu estou a fim de liberar o negócio então pegar esse e esse a gente tem mais um coisinha que ainda em o que é o que a meta de narina isso aqui é bom e deixa eu ver o resto aqui na inventário entra no inventário o seu oficial ser com visão entre indicado parece importante interessante beleza opa uma nova dica oficia implacável o cofre não ganhei nada o cofre está em nhoque eu tô achando que o nosso amigo o que tem de bom será que tem alguma coisa diferente olá olá isso está à venda você faz bem em comprar eu só preciso couro na também não Deixa eu ver Não sei, moço, tô olhando Tô olhando, calma moça Na minha prece Acho que todo lugar vejo as mesmas coisas Só vai precisar disso? Põe quanto assim Tchau Tchau Caraca Tenho um corpo delicado O frio vai esgotar minhas energias Só vou pegar emprestado Pronto É isso? Meu Deus, finalmente No presente momento O batizo em nome do Pai Do Filho do Espírito Santo Dentro de todos nós Agora você é o Filho de Deus Obrigado por botar aquele homem na água Estávamos esperando ao bom tempo Mas somos pacientes Qualquer um interessado nos ensinamentos do Senhor é bem-vindo Talvez... Não Nossa Eu vou ver Foi muito engraçado Agora O cara fala Não Pô, evo, o batismo também é bom Mas o que tem que achar a chave, né? Tá Não, 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 não Volta aqui Vai atravessar a ponte Poder atravessar a ponte Falar com a mulher Tentar encontrar o cofre Espera que ela tenha notícia Senão Nossa, está dando uma fome De poder comprar um chocolatinho na geladeira Que notícias você traz? Matei mais um A agulha nunca mais vai espetar Muito bem, Eivor Quem se escondia por trás do nome? Meu amor Houve um ataque no mercado Grigori O mestre da doca está morto A agulha Vendia os produtos apreendidos para juntar prata para o cofre Ele não tinha essa autoridade Por que acreditariam nele? O selo de conselho Verne Isso está fugindo do controle Como ele conseguiu obter isso é preocupante Preciso voltar e me arrumar para o banquete de Yul Mas ficarei de ouvidos atentos e olhos abertos Fiquem bem Não, ele não usa a capa preta Um selo valioso E uma charada Um dos quatro é nosso Um dos quatro Rishia Faravid Aldun E... Kyor Os quatro membros do conselho Vamos vasculhar seus gabinetes Enquanto estão ocupados com o banquete de Yul Sim Sim Venha para os arquivos Caraca Será que perdi alguma coisa? Vamos descobrir em breve Ele é um dos mapes do conselho de Yul Aqui Tá Ah, para os jogadores digitados no Vilares do Fício Interessante É, o Yuxali é onde a gente está, né? Ah, não Ah, aqui tem um É que Yuxali é grande, né? Então Um dos quatro É o cofre O cofre Está em York Ele é um dos membros de York Beleza Ah, vou no banheiro E volto já Ah, vai no banheiro Ah, vou no banheiro Ah, vai no banheiro Ah, vai no banheiro Ah, vai no banheiro Ah, vai no banheiro Ah Ah Amém. 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 Voltei, voltei, voltei. Vamos lá tentar descobrir... Quem é o... O cofre. Quem será que é o cofre? Só falta deixar eu decidir. Que opcionalmente é esse, né? Aqui os... É, quem contratou foi aquele loirinho lá, né? É onde os membros do conselho se reúnem. Aqui, ó. Sai! Um selo de cera. Parecido com o que achei nos esgotos. É aí, ó. Um selo que você pegou das mãos da agulha. Não acha que alguém poderia ter roubado? Vamos continuar procurando. Uma nova aqui. Eita... Eita... Então por que mudar? Uma entrada secreta. Onde será que dá? Vigie a porta. É, sei que tem um cara aqui do lado. Tinha vinho aqui. Quem o levou embora fez isso na pressa. E aí, se precisava de coisa... Os vinhos foram removidos daqui. E o cômodo está com cheiro de amêndoa. O vinho pode ter sido envenenado. Provável que seja o vinho do banquete de Yu. Acha que um dos membros do conselho pretende matar alguém? É o que tudo indica. Não é ele. Não o meu Rior. Ele nunca faria isso. Ele... Concentre-se. Quando juntarmos todos os fatos, nos preocupamos com o Rior. Agora precisamos ir até o banquete de Yu. As pessoas estão em perigo. Tem razão. O anfiteatro romano. Vamos lá. Ah, Spike, não seja ele. Não é 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 ele. Ok Teatro de York Beleza Não, esse aí eu acho que não é Se desejar lutar ao meu lado, a resposta é sim Uma pessoa como você seria útil contra os Pictos Pode até me sondar, passou criterioso em escolher companhias Você costuma beber? Se isso é um desafio, eu aceito Muito bem, vou trazer um pouco de vinho Vinho? Qual é? Vamos fazer o desafio com cerveja Vai ser ideal para medir quem consegue resistir a sua sedução Oh louco É, pra ele foi natural Tá achando que pode ser isso aqui Olha só Não poderia ter desejado um resultado melhor Ele que permitiu E essas pessoas vão receber tudo o que merecem Temos que brindar a você Vou buscar um vinho Não, 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 não posso beber O vinho é para o povo de York Mas quando ele chegar Fique à vontade Caguejou 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 Dele e por um fim nisso Até lá É importante que eu investigue Sem levantar suspeitas Preciso da sua ajuda Claro O que posso fazer para ajudar? Enche a cara até você cair Quê? Por quê? Preciso de distração Para que não fiquem me vigiando O vinho deve chegar logo Beba três taças cheias E faça um escândalo Não podem me ver fazendo isso Vai ter que achar outro jeito Ah, cara O que é isso aqui? Ah, tá, é lá Deixa eu começar com esse cara aqui Ah, veio participar do banquete, não é? Tenho más notícias O vinho encomendado para o banquete estragou Mas é óbvio Por que eu esperaria algo diferente? Vou pedir para jogar em fora Deve ter mais vinho na minha reserva Pessoal Vou mandar alguém buscar Mais alguma coisa? É só isso Aproveite o banquete Vou tentar De fato O sumo pai de York Tem futuro brilhante pela frente Se continuar assim Tem mais algum? Não Conseguiu descobrir quem é o Corte? Acredito que sim Cada um do conselho me deu motivo Para levantar minhas suspeitas Alguns mais que outros De quem você suspeita? Aldon foi quem insistiu no banquete Desde o início Ele que planejou O que significa que teria fácil acesso ao vinho E ele estava ajudando a Abadessa Engborg A coletar escrituras E no fim Ela era a Brassa Sim Você tem razão E o vinho? Cacajou Exato Por esses motivos Acho que Aldon é o cofre Irmãos e irmãs Caros amigos Sejam bem-vindos Antes de começar Quero apresentar os convidados de honra Junto comigo estão os flortes mais respeitados de York Homens e mulheres que ajudaram York A superar esses tempos difíceis Fico feliz em dizer que hoje No dia em que homenageamos you Faremos o mesmo com os nobres A quem devemos oito É tarde para eles Não podemos perder a chance Juntem-se a mim para celebrar os nossos velhos e de vocês A tudo o que vocês merecem e mais Merda E agora Surdos e cegos Pela sua comiça A indulgência Seu orgulho tolo Vou contar o que é a nobreza de fato Uma sentença de morte Um novo mundo de ordem chegou Pena que nenhum de vocês viverá para ver Proteja os membros do conselho Eu lido com o Aldo Vai Caraca Desgraçado Sai da mesa Caraca Então o jogo bugou Caraca Sobe Toma Pronto Pronto Toma Também Hoje o jogo está muito bugado Cara Toma Aí vai você Repara isso Você vai pagar uma experiência Que Pela Computer p la Imposta Fua P figured Q A Não O Pes Sim Ah Ah Entrei sem querer Aproveitar e pegar essa chave Ah Você não O 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 Ainda bem que não foi nosso amigo São privilegiados Sedentários Presunçosos Desperdiçaram seus recursos E você não Garantir nosso poder por meio da riqueza Contribuir ao futuro de uma ordem gloriosa As As custas de pessoas honestas De comerciantes De padres e nobres Eivor está Errado Sua cosmologia primitiva é limitante Nove mundos na árvore? Não Nove vezes nove mil mundos E milhares de sóis Pendurado na árvore por nove noites Me sacrificando pra mim Assim O sapiente busca a sabedoria Inúmeras esferas Aguardando a dádila Nossa iluminação Eu só vivo em um mundo Eu só vivo em um mundo Ok Ah Tem até um ponto ai Vou Vila Lufina Aonde eles foram O vício foi revelado Tá muito longe? Música